Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba de mais Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba de mais Eu vi Cristo ser crucificado O amor nascer e ser assassinado Eu vi as bruxas pegando fogo Pra pagarem seus pecados, eu vi Fui testemunha do amor de Rapunzel Eu vi a estrela de Davi brilhar no céu E para aquele que prova que eu tô mentindo Eu tiro o meu chapéu, eu nasci Tchau Tchau